Pessoal, beleza? Bom, passando aqui para agradecer vocês aí pelo carinho da semana, devido ao acontecido aí, falecimento da minha mãe. Essa semana, falar a verdade para vocês, não foi mole não, é difícil. Por mais que a gente se prepare para um dia chegar essa hora, a gente nunca está preparado realmente para quando ela chega. Tinha uma ligação muito forte com a minha mãe, tenho né, uma ligação muito forte com a minha mãe, e essa semana foi muito difícil, mas a gente acredita aí que Deus aos poucos vai colocando as coisas em ordem e confortando o nosso coração. Mas gravei esse vídeo aí para falar para vocês que estou bem, triste claro, né, que aí não ficaria, assim como muita gente também nesse ano aí que perdeu, minha mãe faleceu por outros motivos, mas muita gente perdeu amigos, parentes por Covid, também nem puderam fazer uma despedida honrosa, né, e também estão passando por isso aí. Eu também tive um tempinho aí, 15 dias antes da minha mãe falecer, de poder ficar com ela e ter batido altos papos, colocado as coisas em ordem, falado sobre um monte de coisa, então isso conforta aí um pouco o meu coração. Mas muito obrigado a todos aí pelas mensagens, é muito importante, né, na internet que a gente vive sempre vendo treta, briga, e a internet foi onde eu consegui meu... me ajuda essa semana, já que a gente fica sem chão, né, de receber tantas mensagens de carinho que vocês mandaram. Então, estou bem. Vida que segue, um pouco mais triste agora, mas ela continua para a gente que fica, né. Então, muito obrigado por tudo aí, pelo carinho, vocês tenham uma ótima semana aí, e abraço a todos. Um beijo.